A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 18 a 26 Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer, mas vem e ponha a tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos Nisso uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, a tua fé te salvou E a mulher ficou curada a partir daquele instante Chegando a casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou E essa notícia espalhou-se por toda aquela região Nosso Senhor Jesus Cristo passa fazendo o bem Seja para curar aquela mulher que sofria de uma hemorragia há tanto tempo Seja para fazer voltar a vida dessa terra, a filha daquele chefe de sinagoga Nosso Senhor passa fazendo o bem Ele faz os milagres e tais milagres são feitos para que as pessoas nele reconheçam o verdadeiro Filho de Deus A notícia se espalhou por toda a região E até hoje a notícia do bem que Jesus faz Corre por todas as partes Os discípulos assistiram a muitos dos milagres do Senhor Parece que o evangelista até chama a atenção Para ver que testemunhas próximas eram realmente os que se faziam discípulos de Jesus Aqueles que queriam segui-lo e ao desejar segui-lo Assumiam como própria a vida que vinha de Nosso Senhor Jesus Cristo Até hoje é assim A nós interessa em primeiro lugar os milagres? Penso que não A nós interessa primeiro aquele que fez os milagres? Interessa-nos primeiro seguir a Jesus de todo coração, sermos discípulos dele? Se ele eventualmente fizer pequenos ou grandes milagres Não importa Importa a fé que temos em Nosso Senhor Jesus Cristo E ele como pode e efetivamente faz muitos milagres Certamente já está operando o maior de todos eles Que é a conversão do nosso coração Para que sejamos filhos de Deus E vivamos de verdade como filhos de Deus É palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.